Então, sejam todos bem-vindos. Estamos encerrando aqui, então, a segunda edição do Microserviços Macronegócios, tentando trazer tendências, técnicas, ferramentas, metodologias sobre a arquitetura e a construção de microserviços. E eu vou aqui falar sobre construção de microserviços, especificamente na plataforma PHP. Na verdade, por um lado, fica difícil você fazer uma palestra depois do Mestre Galvão, porque você... Desafio de tentar chegar até o mesmo nível. Por outro lado, também, o Galvão tem a felicidade de poder começar com uma introdução que o Galvão fez, não só sobre o PHP, mas também sobre o Microframework Matthew, do qual nós vamos tratar aqui também. Então, acabou sendo de maneira fortuita aqui. Isso não foi totalmente planejado, porque a gente teve, na verdade, uma seleção aqui de trabalhos, mas acabou coincidindo de maneira agradável aqui, essa sequência aqui, final do evento. Bem, quem sou eu que está falando aqui? Atualmente, eu estou fazendo doutorado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu já tenho um mestrado em Tecnologia e Sociedade nessa mesma universidade. Eu sou, também pela mesma universidade, especialista em Tecnologia Java. Tenho certificações da Zend Technologies, que foi onde nasceu o Zend Framework, que agora é o Laminas. Laminas, o Mésio. Tenho certificações de Engenheiro e Arquiteto. Sou instrutor de cursos de desenvolvimento de software, tenho uma parceria longa data com a Temporal Events, formei diversas turmas de programadores. Alguns já previam o futuro, tinham alguns ex-alunos que me chamavam de mestre antes de eu ter concluído o mestrado. Obrigado por eles terem previsto o futuro, o futuro se concretizou. Também sou professor de várias disciplinas de graduação da área de computação, sistemas de informação, análise de projeto, linguagem de programação para o web, internet artificial, sistemas operacionais sendo distribuídos, sistemas de banco de dados, e uma que eu gosto bastante, que é frameworks PHP, que, na verdade, essa disciplina de frameworks PHP, eu leciono em pós-graduação. Mais precisamente, na Faculdade Alfa de Moarama, onde é o coordenador querido professor Burns, e na Unicesumar, em Maringá, onde tenho o prazer de trabalhar com o Bona, da VivaWeb. Também sou monitor de adolescentes aprendizes. O pessoal, jovens aprendizes que estão começando, ingressando no mercado de trabalho, eu também atuo como monitor na parte prática. Trabalho, na maior parte do tempo, como analista de desenvolvimento. Atualmente, eu trabalho com software para plataforma como serviços. Mas acho que a minha maior alegria é ser o pai da Curiander. E eu também sou autor de livros sobre programação, quadrinhos, e mais recentemente entrei na ficção também. Mas quando eu concluir a palestra, eu falo disso aí. Vamos nessa. Vamos começar falando sobre a arquitetura de software. Na verdade, na abertura do evento, vocês tiveram uma excelente abertura, focando especificamente sobre a arquitetura de microserviços. Mas aqui eu vou só relembrar algumas coisas para que eu possa conectar em seguida com o estudo de caso do qual eu vou falar. Esses três autores aqui, eles são uma grande referência no mundo de arquitetura de software. O livro deles, Arquitetura de Software, é praticamente figurinha carimbada em qualquer texto que queira ter a coragem de falar sobre a arquitetura de software. Inclusive, é um assunto que eu creio que no Brasil ele não é muito explorado. Parece que nos Estados Unidos e Europa se leva um pouco mais a sério a parte de arquitetura. Aqui o pessoal se preocupa com a engenharia, que é a questão de eu preciso entregar o produto no prazo, a questão de quantas pessoas eu preciso para fazer isso, mas a questão do produto, a preocupação com o produto não somente ser criado, mas ser mantido, ser fácil de mudar, poder evoluir, crescer, isso eu, infelizmente, não vejo, assim, muita preocupação. É claro que você tem, né, assim como foi mostrado por alguns palestrantes, algumas empresas que investem em arquitetura de software. mas o Bas, o Clements e o Kasman, eles trazem o seguinte aqui, né, em relação à definição desse termo, né, eles falam que a arquitetura de software de um sistema é um conjunto das estruturas necessárias para você raciocinar sobre o sistema, né, e isso compreende elementos de software, as relações entre eles e as propriedades de ambos. Quando a gente fala que é um conjunto de estruturas necessárias para raciocinar sobre o sistema, isso quer dizer que a arquitetura de software, ela tem que permitir que você consiga compreender o sistema. Que pesadelo é quando alguém entra no meio de um projeto e não, assim, não tem a menor, ele não tinha a menor ideia, já, porque ele não participou no começo do projeto, de como aquele projeto funcionava. Mas o pior é que, mesmo após ingressar no projeto, ele passa uns dias, às vezes semanas, ele continua sem entender como aquele projeto funciona, como aquele sistema funciona. Ele não consegue raciocinar sobre o sistema. Então, isso mostra uma falta de arquitetura de software. E esses autores, eles enfatizam que ter uma arquitetura de software é importante para que você tenha um modelo de desenvolvimento de software de sucesso. Na verdade, a arquitetura que nasceu mais apropriadamente ligada à construção de prédios, de edifícios, de cidades, ela foi absorvida por várias outras disciplinas, por várias outras áreas, e mais recentemente pela computação. Porque a arquitetura lida com estrutura, lida com organização, lida com a manutenção das coisas. E é importante não somente você construir algo, mas mantê-lo, mantê-lo funcionando. E um fato que esses autores aqui levantam é que nem todas as arquiteturas são boas arquiteturas, porque também você pode dizer, ah, você está falando, então, que tem sistemas aqui que não têm arquitetura? Eles até têm, na verdade, acho que a maioria dos sistemas tem alguma arquitetura. O problema é que nem sempre essas arquiteturas são boas. Assim como você tem na construção civil, você tem uma série de edificações que estão de pé. Isso não significa que elas são adequadas, não significa que elas são agradáveis de se habitar, ou agradáveis à vista também. Você tem construções que elas foram feitas de maneira precária, elas estão de pé, elas não funcionam, o propósito principal delas, o objetivo principal que é dar moradia, um espaço para a pessoa poder morar, foi satisfeito, mas isso, ela tem vários problemas que acabam tornando o objetivo principal menor. Elas reduzem a satisfação do objetivo principal. E uma boa arquitetura, ela tem que trazer satisfação, satisfação não só para o usuário, mas também para o desenvolvedor do software, para todos aqueles que estão envolvidos na construção de um sistema. Então, é bom pensar nisso aqui. Bem, eu vou aqui talvez rever, né, alguma coisa que a gente viu no começo do dia, né, ou talvez já esqueceu, né, porque assim, tem tanta informação variada e diversa, mas é bom sempre lembrar, enfatizar, acaba sendo um exercício para, nossa, né, é isso mesmo, né, agora estou me lembrando. Então, na abertura do evento, né, na excelente palestra que a gente teve aqui, mencionou-se um produto, né, da Google, Kubernetes, que inclusive é um produto com o qual eu trabalho, que eu vou falar aqui no estudo de caso. Na documentação do Kubernetes, né, entre outras coisas, existe um pequeno material que é como se fosse um tutorial de introdução a essa ferramenta, em que tem uma pequena história aqui, em que o Jasão, o Jasão dos Argonautas, ele já não é mais um herói mitológico, né, ele já deixou essa carreira e agora ele trabalha com desenvolvimento de software. E ele está com os problemas de arquitetura ali, os desafios na construção, manutenção, entrega do seu sistema e de repente aparece a deusa Atena, a deusa da sabedoria, e ela leva o Jasão para uma viagem para apresentá-lo a uma solução melhor para poder manter os seus sistemas e aí ela apresenta que primeiro ela fala sobre a questão da arquitetura monolítica, vocês já viram, né. aqui é claro que a história é um pouco de humor, né. A Atena diz assim, bem-vindo a um tempo antigo, muito tempo atrás, quando o tênis-plataforma era popular, Game of Thrones estava na segunda temporada e as aplicações monolíticas regiam a Terra. Isso aqui é uma piada porque na verdade ainda existem aplicações monolíticas, não é num tempo antigo aqui. Isso ainda continua, mesmo você tendo uma infraestrutura distribuída, você tem uma infraestrutura de nuvem disponível que você pode pegar e separar a sua aplicação em partes e colocar as partes nas mais variadas localizações do mundo, na prática você vê o que a pessoa usando a nuvem para hospedar a aplicação monolítica. E a deusa Atena aqui nessa história ela fala que os monolíticos, as aplicações monolíticas, elas, por um lado, elas têm um conjunto de funcionalidades impressionantes, só que as partes dessa aplicação são interdependentes, e a integração à aplicação torna-se um pesadelo. A proposta aqui que ela coloca é que você tem que pegar essa aplicação, separar ela em processos individuais, e colocar esse monstro monolítico sob controle. E aí que vem a questão da arquitetura de microserviços, tentando resumir aquilo que vocês já viram aqui e relembrando também, os microserviços como fragmentos de uma grande aplicação, como microsistemas de um sistema maior, eles têm uma vantagem pelo fato de serem reduzidos, eles podem ser depurados, atualizados e implementados individualmente. Ah, sim, eles podem fazer isso não só porque eles são pequenos, eles podem fazer isso por uma característica que vocês, espero que vocês se lembrem, que vocês ouviu essa palavra, pelo baixo acoplamento que eles têm. Então, não basta você ter um componente, uma parte pequena no sistema, tem que ser fracamente acoplado, ele tem que ter essa capacidade de certa maneira de ter uma autonomia. Então, ele consegue funcionar como uma parte independente. E aí, você consegue testar a estabilidade desse componente independente da estabilidade do sistema completo. Essa é uma característica importante dos microserviços. Bem, a ideia da arquitetura de microserviços é permitir a construção e a manutenção de uma aplicação orquestrando serviços. Esse termo aqui é uma analogia com a orquestra sinfônica. Então, numa orquestra sinfônica, você tem diversos instrumentos. Cada um desses instrumentos, ele pode ser tocado sozinho, pode fazer um solo, mas o maestro reúne os instrumentos numa orquestra e coordena eles para que eles produzam uma única composição musical, uma sinfonia. Então, o maestro aqui, ele é como se fosse um serviço principal, um serviço que coordena os demais serviços para produzirem um resultado completo. cada serviço, cada microserviço entrega um resultado, só que aquele resultado isoladamente, ele não é propriamente um serviço completo, ele não é propriamente uma funcionalidade que pode ser mapeada como um requisito completo do negócio do cliente. O microserviço, na verdade, atende mais a questão do desenvolvedor, a questão da infraestrutura, a nossa anseio por conseguir escalar a aplicação, conseguir fazer mudanças rápidas, conseguir realmente intervir com velocidade, se alguma coisa acontecer, se ocorrer alguma falha, nós conseguimos contornar a falha tão rapidamente que o cliente nem vai perceber que alguma coisa aconteceu e que isso é o ideal. Bem, um aspecto que a gente tem que pensar na arquitetura de microserviços é que, assim como na orquestra, a gente não espera que todos os instrumentos estejam tocados ao mesmo tempo. Então, você tem uma sinfonia, os instrumentos não estão tocando todos ao mesmo tempo. Cada um tem a sua vez e em algum momento pode ser que todos estejam operando simultaneamente, mas não o tempo todo. Da mesma forma, não se espera que todos os serviços operem o tempo todo. E justamente, assim, existem alguns momentos que eles podem parar de operar, ficar ociosos e isso nos permite distribuir a infraestrutura para os serviços de acordo com a sua demanda. Você não precisa pegar e alocar todos os recursos para todos os serviços ao mesmo tempo. Você aloca os recursos que são necessários. Então, o serviço pode ter uma capacidade computacional maior e o serviço ter uma capacidade computacional menor do que outros. Bem, dada essa introdução aqui, eu vou entrar na parte particular dessa apresentação aqui, que é um estudo de caso, que é uma aplicação, uma aplicação web, que ela foi construída com arquitetura de micro-serviços. Nossa aplicação é Cockpit. Essa aplicação, ela tem como objetivo atender o suporte de segundo e terceiro nível para os sistemas da empresa onde eu trabalho, que é o SERP. Para explicar um pouquinho, quem conhece ITIL, o framework ITIL de gerenciamento de serviços, talvez deva saber sobre a questão dos níveis de serviço, você tem no suporte técnico, no atendimento ao cliente, ao atendimento ao usuário de um sistema de informação, de um serviço de informação, níveis de suporte. Então, você tem o primeiro nível que é basicamente governado por scripts, você tem um atendente que ele não precisa ter conhecimento técnico profundo sobre o sistema, ele, na verdade, ele tem um roteirinho pronto ali, tem um algoritmo, na verdade, em que a pessoa liga para ele, ou conversa por chat, e aí ele vai perguntando qual o problema e vai olhando esse roteiro. A pessoa fala, você tem isso? Tem. Ah, então, faça tal coisa. Funcionou? Sim? Ok. Resolveu o problema. Se ele passou por aquele roteiro e não funcionou, aí ele vai passar para um segundo nível, que aí já é um pessoal mais especializado, que tem algum conhecimento sobre o sistema, e se a coisa ficar feia mesmo, vai passar para o terceiro nível, que aí já é o pessoal que cuida diretamente da infraestrutura desse sistema, a equipe que desenvolve o sistema. Então, você tem esses níveis. No caso, o cockpit, ele é para atender ao pessoal do segundo e terceiro nível. O primeiro nível, hoje nós observamos que ele está numa tendência de automatização, porque o trabalho de suporte a primeiro nível, ele é muito repetitivo, e pelo fato de usar scripts, você nem precisa de um humano, ele coloca um robô. Um chatbot pega e faz as perguntas, a pessoa responde, se o chatbot não conseguir resolver, aí ele vai passar para o humano, porque aí precisa de uma interação maior. Bem, aqui nós vemos uma visão geral da estrutura desse sistema. Então, ele tem os seguintes componentes, os seguintes serviços. O cockpit web, que vocês veem aí, é o front-end. Então, é um módulo que ele apresenta a interface com o usuário, as páginas, HTML, que é uma aplicação web, o menu, então ele coordena aqui a parte da camada de apresentação. Se for pensar no framework MVC aqui, isso aqui é a letra V do MVC. E aí, você tem um outro módulo aqui, que é o cockpit monitor. O cockpit monitor é um módulo que ele extrai informações do Kubernetes. A gente tem uma nuvem que ela utiliza o cluster Kubernetes para hospedar aplicações. A gente tem algumas centenas de sistemas hospedados nesses clusters. E o pessoal do suporte, do interferir nível, para ter acesso a essas informações. O cockpit monitor, através de uma ferramenta chamada Report Cube, ele extrai as informações da infraestrutura das aplicações que estão hospedadas em clusters Kubernetes. O, essa é uma parte específica, o cockpit monitor, ele interage com um sistema, com um terceiro sistema aqui, é o Kubernetes. Aí tem um outro módulo, que é o cockpit API. O cockpit API é um serviço que ele interage com bancos de dados. Existem dois bancos de dados aqui, que é o PAS, que é um banco de dados que tem informações de cadastro sobre a plataforma como serviços. Os sistemas que eles estão hospedados em nuvem, eles têm um cadastro que tem as informações sobre limites, limite de CPU, limite de memória RAM, limite de storage. E tem um outro banco específico, que é esse chatos DB. Esse chatos DB é porque existia um sistema legado ao qual o cockpit ele mantém a integração. Esse sistema legado que era o chatos, ele mantém informações específicas de monitoração. Existe também um módulo aqui que é o cockpit DB MGR. Esse é, na verdade, um programa que roda em PromJob. Ele é executado em períodos de tempo para extrair dados de alguns sistemas de monitoração, como o Prometheus. Vocês ouviram falar dele brevemente. na abertura? Diga. Parece que tem algum... Eu procurei aqui. É aí que está acontecendo um ruído atrás? Um ruído aqui atrás? É, eu estou mexendo tipo na cozinha. Deixa eu... Eu vou me deslocar aqui para ver se melhora. É que eu não sei se é aí. É aí, então. Ah, tá. Vamos ver se é aqui. Então tá. É que começou a incomodar. Aparentemente, aumentou o volume. Deixa eu ver. Agora, deu alguma mudança aqui? Tá normal. Tá normal? Ah, beleza. Então vamos... Manda ver. Vamos prosseguir aqui. Vocês estão me ouvindo bem ainda, né? Sim, sim. Ah, tá. Ok. Bem, então aqui é essa arquitetura aqui da aplicação Cockpit. Cockpit do BMGR, conforme eu falei, então, Chrome Job. Ele faz extração de dados do Prometheus, né? Que são armazenados logs da aplicação. Existe mais um módulo que, na verdade, é uma aplicação mobile que está planejada, o Cockpit Notifier, né? Ele ainda não está concluído. Então, teria duas interfaces, pelo menos, para esse sistema, né? Atualmente, interface web mesmo, pode ser aberta no browser. E uma interface planejada para dispositivos móveis. Bem, agora eu vou mostrar o que está por trás desses módulos aqui do sistema. Cockpit Web, Cockpit Monitor, Cockpit API, Cockpit DBGR, são aplicações PHP. Os bancos, que são os bancos PostgreSQL, e o Report Cube aqui é uma aplicação feita em Golang. Ela é feita em Golang porque o Kubernetes é feito em Gol, né? E o Report Cube, ele faz acesso direto à API do Kubernetes. E aí, o Cockpit Monitor, ele faz a leitura dos dados do Kubernetes via Report Cube. Então, aqui nós temos o PHP. Cada um desses módulos aqui, dessa aplicação, eles são micro serviços. Eles funcionam de maneira independente. Na verdade, eu posso utilizar o Cockpit Monitor e o Cockpit API, sem precisar do Cockpit Web. Se um deles cair também, o outro continua funcionando, porque, conforme eu vou mostrar aqui, a hospedagem deles, eles estão isolados aqui. Bem, como é que funciona de maneira bem simples a infraestrutura dessas aplicações? Como é que elas estão hospedadas? Elas estão hospedadas num cluster Kubernetes, e cada uma delas está em um pod. Se eu não me engano aqui, na abertura, vocês também ouviram, brevemente falo do Docker, né? Se vocês não conhecem, o Docker é uma ferramenta de container, né? Que você consegue fazer a hospedagem de uma aplicação com o mínimo necessário para que essa aplicação funcione. você não precisa necessariamente de um sistema operacional, de uma VM completa, para hospedar a sua aplicação. Você pode definir os recursos que você precisa, e aí o Docker, ele levanta, vamos dizer assim, um pedaço de um sistema operacional, que é aquele pedaço necessário para a sua aplicação funcionar com os recursos que ela necessita. O pod, que é um conceito do Kubernetes, o pod, ele utiliza uma imagem Docker, mas ele é uma unidade dentro da qual a aplicação está hospedada. Então, na verdade, o pod, ele é a execução de uma imagem Docker dentro do Kubernetes. E aí, cada um desses microserviços, dessas micro-aplicações em PHP, ela está hospedada em um pod diferente, que inclusive, assim, eles podem estar em máquinas, em servidores diferentes. Nós temos, na verdade, um ambiente virtualizado, nós temos uma série de máquinas em cluster, que é gerenciado pelo Kubernetes, e aí nós levantamos as aplicações aqui. Além disso, tem um detalhe, né? A vantagem do Kubernetes é que ele tem, ele pode criar réplicas dos pods, né? Então, se houver algum problema, assim, com o pod, o próprio Kubernetes, ele já, ele cria um novo pod, sem você precisar intervir. Se ocorrer algum problema que, não é um problema que você precise intervir na aplicação, o próprio Kubernetes, ele tem essa capacidade de recuperação. Então, ele verifica, ó, destruiu aqui, uma das réplicas, ele já substitui. Então, isso já elimina uma necessidade, uma intervenção manual ali. Bem, e cada pod, né? Pode estar em uma máquina real diferente, porque, na verdade, tudo aqui está virtualizado. Não necessariamente esses pods estão no mesmo servidor, podem estar em servidores diferentes, mas isso, na verdade, não importa. Na hora que você publicar a aplicação novamente, ela pode estar também em outro local, o Kubernetes que vai gerenciar onde que o pod vai ser criado, o importante é que ele seja acessível. Bem, o nosso cluster Kubernetes, ele, na verdade, ele é associado com uma série de outras ferramentas de monitoração, a gente usa o Prometheus, usa o Grafana, usa o Fluent Logger, também usamos o... tem uma série de plataformas para desenvolvimento, aqui eu estou colocando PHP, mas, na verdade, a gente tem um repositório de imagens, a gente usa o Search to Image, para... a gente já tem um framework de imagens que os desenvolvedores podem utilizar, então, eles podem, na verdade, criar em Python, criar em Node.js, criar em Go, criar em Java. A vantagem da arquitetura de microserviços é que você pode criar uma aplicação com diversidade de linguagens, você pode pegar e verificar, assim, qual que é a linguagem que melhor atende a cada tipo de problema, criar o microserviço naquela linguagem e depois conectá-las, formando uma única aplicação. Você não tem... você não precisa se preocupar mais com o problema de integração, todas as linguagens, conforme o Alvão apresentou, você cria uma API, todas as suas aplicações conversam umas com as outras via API, elas se integram dessa forma, e aí você, então, usa o melhor de cada uma, você não precisa pegar e ficar preso somente com a plataforma. Então, isso aqui é o Instaleiro, vocês podem ter um link aqui, depois da apresentação, quando ela for disponibilizada, vocês podem ler mais a respeito da nossa plataforma, tá? Que usa Kubernetes. Bem, é bem, claro, né? A gente tem uma plataforma que a gente hospeda nas aplicações, mas você também tem acesso a opções de Kubernetes no mercado, tá? Por exemplo, na Amazon, né? A Amazon tem o Amazon Elastic Kubernetes Service, que você pode hospedar em Kubernetes. você tem a Microsoft Azure, da Microsoft também tem Kubernetes, né? Você não precisa criar o seu cluster Kubernetes, tá? Você pode usar um que já está pronto ali, né? A IBM também tem, o IBM Cloud Kubernetes Service, né? E a própria Google, né? Que foi quem criou o Kubernetes, né? Se você quiser usar, né? A criadora do Google está lá, né? Então, essas são as opções aqui que você tem para utilizar o Kubernetes, onde você poderia fazer uma, hospedar uma aplicação da forma como eu criei aqui o cockpit. Bem, e como que eu desenvolvi essas, essas aplicações para o cockpit, né? Esses microserviços. Eu usei o Laminas Mesio, né? O Laminas Mesio, do qual o Galvão falou na outra apresentação, né? Tem um micro framework, faz parte do projeto Laminas, que é o sucessor do Zend Framework, já tem uma longa data, né? Inclusive, eu escrevi livros sobre as três versões do Zend Framework, né? Ao longo de quase uma década, né? Zend Framework 1, 2 e 3. Acho que eu formei várias pessoas, né? Para o uso desse framework. E agora também tem o meu livro sobre o framework Laminas também, que está para sair. Bem, mas aí, essa parte aqui vocês já viram aqui, sobre o Laminas, um pouco dela, né? Então, se você não viu, você perdeu, né? Porque você pode estar entrando nessa apresentação, eu vim falar do Galvão, né? Então, é porque o Galvão, ele apresentou a palestra de APIs HTTP, PHP, mais Mésio, né? Você pode também depois recomendar, recomendo, dado, altamente recomendado, você assistir essa palestra se você não assistiu, tá? Esse aqui é o Matthew, o Fini, que é o líder do projeto Laminas, que inclusive veio no Brasil em uma das PHP Conferences, que sempre tem palestrantes internacionais, né? que trazem o estado da arte do desenvolvimento de PHP aqui para o Brasil. Bem, vamos falar de estrutura, né? Porque eu falei que a arquitetura tem a ver com estrutura, tem a ver com organização, então, vamos ver um pouco de estrutura. Essa aqui é a estrutura de um das aplicações do Cockpit, que é o Cockpit Web, então, vocês veem aqui, do lado esquerdo, tem a estrutura geral da aplicação, que é a estrutura do esqueleto de aplicação médio, esse esqueleto, ele já está pronto, você com um simples comando do Composer, você cria essa estrutura, né? O que mais me importa aqui falar, seria o que é mais específico da aplicação, que é da pasta SRC, tá? A pasta SRC é a pasta que contém propriamente a aplicação, né? Porque tem aqui a parte de teste, de documentação, dados, configuração, aplicação mesmo, o núcleo dela está na pasta SRC. A pasta SRC, ela tem uma estrutura que mais ou menos te orienta para fazer um MVC, né? E é alguma coisa disso aqui tem. Você pode, né? O seu serviço, ele pode ter interface, ter páginas HTML, ou ele pode ser só uma API, ele só devolver já dados em JSON, né? Isso você escolhe. Na verdade, você pode decidir como que você vai retornar. O Mesio, ele tem, ele trabalha com dois tipos de modelo para visão, modelo de classe, estou falando, né? A visão padrão em HTML e a visão em JSON, né? E você decide como que você quer retornar os dados. Nesse caso, a aplicação CopyPitch Web, ela é a aplicação de front-end, né? Então, ela controla algumas coisas que interessam para o front-end, como, por exemplo, a autenticação do usuário, né? Porque o usuário vai ter a parte de login, ele vai se logar na aplicação, então, tem a parte de autenticação. Eu tenho aqui a parte de view, que são classes auxiliares da visão. Na verdade, a visão aqui fica não na pasta SRC, ela fica na parte de templates, né? Tem uma divisão aqui, o código, predominantemente PHP, que são as classes, fica em SRC, e a parte da visão, né? Fica em templates, que são as páginas HTML. Então, vamos dizer assim, a camada, o M e o C ficam em SRC, e o V fica em templates, considerando aqui o MVC. Tem aqui, então, uma pasta de modelos, então, existem alguns modelos aqui nessa aplicação, classes auxiliares para a camada de visão, e o handler, que são, se fosse fazer uma ponte, assim, com o modelo MVC mesmo, seriam os controladores, né? Que são classes que manipulam as requisições. Então, essa é a estrutura que tem aqui no cockpit web. Aí, vou mostrar aqui outra, outra aplicação, que é o cockpit API. No cockpit API, nós temos uma estrutura diferente. Eu tenho também handling model, Porque, na verdade, todos têm aqui, mas eu tenho, por exemplo, aqui, uma camada aqui, de fábricas de classe que eu não preciso ter no meu cockpit web. Se fosse uma aplicação só monolítica, eu teria que ter toda essa estrutura naquela aplicação. Então, a minha aplicação, vamos dizer assim, monolítica, ela ia ter a camada alt, a camada factory, além do handling model. Aqui não, aqui, tipo, é somente o necessário. É que nem na história do Mogli, é o menino lobo. Quando ele encontra lá o Balu, e o Balu vai cantar aquela música lá, somente o necessário, o extraordinário é demais. Os microserviços têm essa vantagem. Você pega e coloca no seu microserviço somente aquilo que você realmente precisa. Você não fica entupindo ele com coisas que são necessárias, que não vão ser sempre usadas. Porque, quando você tem o monolito, você tem partes da aplicação que são muito utilizadas, algumas são pouco utilizadas. Mas você tem que deixar tudo ali junto, porque ela uma hora vai precisar ser chamada. Aqui não, aqui eu coloco dentro do meu serviço aquilo que ele realmente precisa. Então, no caso da API aqui, eu tenho uma necessidade de usar várias fábricas de objetos que eu não tenho lá no front-end. Aqui eu tenho uma maior injeção de dependências. Bem, aí eu tenho outra aplicação aqui, o Cockpit Monitor. O Cockpit Monitor é aquela aplicação que faz, ela consome dados do Kubernetes via report cube. Aqui, eu não tenho nem factory, nem alt aqui, mas eu tenho uma camada helper. Essa camada helper aqui, ela funciona, por que ela existe aqui? Essa camada helper, ela contém uma série de classes que fazem parsing das informações que vêm do Kubernetes. O Galvão falou mal do IAML, do formato IAML, e o Kubernetes, ele usa esse formato extensivamente, o IAML. As saídas do kubectl, que é a ferramenta de console do Kubernetes, você tem a opção lá de exibir os objetos do Kubernetes, e o padrão, o formato padrão é o IAML. Então, eu tenho que pegar esses IAMLs e eu processar, transformar em objetos que possam ser consumidos pelo Cockpit web, que vão ser utilizados pelo técnico de suporte. A maneira como o dado é consumido diretamente do Kubernetes é um pouco confusa e até ilegível. O meu técnico de suporte tem que pegar as informações de maneira bem amigável para poder descobrir qual é o problema no sistema e poder atender o usuário. Então, esse cara aqui faz um trabalho de tradução. Então, observem que nós temos aqui, apesar de eu ter a mesma estrutura básica, porque o framework é o mesmo, eu tenho diferenças específicas nessa arquitetura e, observando bem, eu tenho poucas, assim, poucas camadas aqui. A minha aplicação, ela, se isso aqui, se eu juntar essas três, esses três serviços de um só, ele vai começar a ter uma estrutura bem maior. E quanto maior a estrutura, mais complexo fica, mais difícil fica a manutenção. Você tem que pensar nisso. A manutenção do meu sistema. Eu posso, sim, se eu precisar fazer uma intervenção e essa intervenção ela tiver relação somente com o serviço Cockpit Monitor, eu não preciso parar o Cockpit API nem o Cockpit Web. Eu vou interagir somente com o Cockpit Monitor. Eu vou publicar somente uma versão do Cockpit Monitor. Eles têm ciclos de vida independentes dos microserviços. Então, eu não preciso pegar, eu tenho uma mudança em uma parte da aplicação, eu tenho que lançar uma versão nova da aplicação toda, sendo que só uma parte dela mudou. Não, eu vou lançar uma versão nova da parte que mudou, não da aplicação inteira. Beleza, seguindo aqui em frente, só que uma observação, ah, legal, eu consegui, sim, reduzir a complexidade, porque eu reduzi o tamanho das coisas, ou a quantidade de coisas necessárias para a minha aplicação, mas eu não eliminei a complexidade. Aqui do lado direito, eu estou mostrando o diagrama de classes de um desses módulos. Vê que o diagrama aqui é tão grande que não dá para mostrar direito aqui no slide, dada a quantidade de classes que tem. É claro que, assim, algumas dessas classes aqui têm ligações com classes do framework, e o framework já permite uma grande terceirização de serviços na minha aplicação. Quando você usa um framework, você está procurando, na verdade, a implementação de padrões de projeto. Os padrões de projeto são soluções para software orientado a objetos que já foram não só usadas, como testadas várias vezes, e elas já estão implementadas nos frameworks. são geralmente soluções para problemas genéricos, não são problemas ligados ao negócio do seu cliente, que são problemas específicos. Então, para quem você ficar perdendo tempo implementando coisa que já existe, você pega de terceiros que já estão especializados em manter isso, como no caso do framework Laminas. Você tem uma equipe que está mais de uma década, eu lembro que o primeiro evento, que inclusive foi o da Tempo de Hire Events que eu fui, quando eu comprei o livro do Alton Mineto sobre frameworks e desenvolvimento, eu conheci o Zend Framework na época, eu fiz uma comparação do Zend com o Symfony e o Cake e acabei me decidindo pelo Zend por causa da arquitetura. Então, tem desde 2005, a primeira versão instável do Zend Framework, você tem então uma equipe especializada em construir componentes genéricos. aí eu vou se me meter a criar o meu componente particular, você já tem esse componente com anos de experiência? Não, eu terceirizo, eu vou me focar em construir o componente do negócio do meu cliente, que esse é que tem a parte nova, a parte que eu preciso me dedicar mesmo, que inclusive tem regra de negócio que é particular, que aí não pode ser exposto, porque a parte genérica é código aberto, eu não tenho nem preocupação com isso. Então, é isso aqui, só uma advertência, o microserviço reduz a complexidade, não elimina, conforme até na palestra de abertura vocês viram assim, tipo, ah, o microserviço tem vantagens, mas também tem desvantagens, não é tudo mil maravilhas, você tem que estar consciente do preço que você tem a pagar por essa arquitetura. Tá, outra coisa que a aplicação possui, todos os módulos têm API, tem API e essa API ela pode ser consumida diretamente via HTTP aqui e também elas têm uma página construída com Swagger, o Swagger ele é uma ferramenta para a documentação de APIs que ela facilita não somente você saber quais são os serviços da sua API, como você consegue testar. Isso é um negócio legal. Como que eu testo a minha API? Usando uma página feita de Swagger. Você consegue pegar e fazer as requisições get, put, delete, post, todas por aqui. Então, assim, eu consigo fazer o teste das minhas APIs de cada um desses módulos usando Swagger. e todos os módulos da aplicação cockpit tem essa API aqui com esse padrãozinho que vocês estão vendo. Aqui tem um exemplo aqui, quando você escolhe uma das URLs aqui, um dos serviços da API, o que a página do Swagger ela faz? Ela mostra a documentação, quais são os parâmetros, qual que é o tipo de resposta que você tem. Aí tem um botãozinho Try It Out, que é para testar. Testar, na verdade, é usar mesmo, né? Se for no ambiente de produção, você clica ali no botãozinho Execute e ele envia a requisição. Se houver parâmetros, ele vai abrir um formulário para você digitar os parâmetros. Aí você pega, preenche o formulário e manda a requisição. É melhor do que você fazer isso na linha de comando, construindo a requisição HTTP na mão ali. Você pode fazer isso, usar Telnet ou qualquer outra ferramenta para mandar a requisição, usar o CURR, mas você pode usar aqui uma interface web para fazer isso. Fica mais fácil fazer os testes. Bem, e como que essa API é feita? Como que essa página de documentação é feita? Eu utilizo um componente que eu mesmo desenvolvi, que é o SwaggerDocs, que está no meu repositório, lá no GitHub. Você pode encontrar lá github.com.br fgsl, tem os meus projetinhos. Eu sempre que eu encontro oportunidade, eu libero o componente como código livre e aberto. Então, eu tento desacoplar o máximo possível de coisas das minhas aplicações, não só para ajudar também, como para oportunamente dar a possibilidade de alguém melhorar. Se alguém quiser usar, use à vontade, também se quiser aprimorar, está lá. Na página, você encontra ali a orientação, como você instala, é bem fácil, você instala com o Composer, dá um Composer Require, baixa o SwaggerDocs, com um simples comandinho ali, tem um binário na pasta Vendor, que ele vem, é o FSD, o FSD, você executa ali na linha de comando FSD, ele gera aquela parte de documentação, desde que você coloque os blocos de comentário que o Swagger exige. isso já não é a parte desse componente aqui, mas você pode procurar a documentação do Swagger para PHP, ele mostra como você faz, usando o PHP Docs, o bloco de código do PHP Docs, você descreve, no cabeçalho da sua classe, quais são os endpoints dos métodos das suas classes, você quer supor como API, e a partir dessa documentação, PHP Docs, esse componente gera aquela página de API. Bem, então, aqui, eu também vou falar sobre o seguinte, a questão das aplicações aqui, vocês talvez queiram ver, código, né? Bem, o problema é que eu não posso mostrar o código completo da aplicação, ele não está aberto, então, eu mostrei ali a estrutura para vocês, porque tem algumas questões de negócio ali, que eu não posso mostrar, mas, durante o desenvolvimento das aplicações, eu fui desacoplando algumas coisas e colocando como componentes, e aí eu criei um repositório aqui, que é o Microservice Framework, que seria um framework de microserviços, um framework de componentes para microserviços, que eles são extensões do Mesio, eu utilizei o Mesio para fazer as aplicações, só que, assim, conforme você desenvolve programações orientadas para o objeto, você percebe oportunidades para fazer reuso, para você, que tem repetições que você pode encapsular em componentes, para poder, não só reduzir o tamanho ali do código da sua aplicação, como poder reaproveitar em projetos futuros. Então, eu criei esse repositório aqui, Microservice Framework, alguns componentes que vocês podem também utilizar, está lá no meu github.com.br fgsl, todas essas extensões, são código livre e aberto, esteja à vontade para utilizar, estudar, modificar, melhorar, tá? Falando rapidamente sobre elas aqui, eu tenho o componente de autenticação aqui, tem uma classe JWDAdapter, para fazer autenticação usando o JWT, JavaScript Web Token. Na verdade, esse componente, ele usa uma outra classe que eu construí, que ela está desacoplada, se você quiser usar somente JWT com PHP, sem usar mesio, nem lâminas aqui, você pode ter uma outra classe que pode utilizar. No meu repositório, é só procurar lá por JWT. eu tenho a parte dos handlers, que são as classes que manipulam as requisições HTTP, tem uma classe chamada Abstract OutHandler, que ela é uma classe que ela já tem uma implementação de controle de autenticação e autorização. Então, assim, você tem o handler que ele já faz a parte de receber a requisição HTTP e te prover ali um mecanismo para enviar a resposta para o cliente. Mas, se você precisa lidar, se você precisa autenticar o usuário, verificar a autenticação, fazer controle de acesso. Essa classe já tem uma estrutura que te ajuda a fazer isso. Também na parte do middleware, a parte dos manipuladores de requisições, também tem uma classe que é a Abstract ACL Render Factory, que é uma classe que eu construí para criar fábricas de manipuladores que usam o controle de acesso. Aí tem um modelo que eu criei, que é o ACL Factory. O ACL Factory é para criar uma lista de controle de acesso. Na verdade, o nome aqui, ela é baseada em um componente RBAC, que seria um outro modelo aqui. Talvez eu precise depois mudar o nome, mas é um componente para fazer controle de permissões. Bem, também tem aqui uma classe ACL Render, que ela fornece um manipulador para uma página de erro de autorização. Então, assim, se a pessoa vai tentar ter acesso a um recurso que ela não tem permissão, essa classe aqui, ela ajuda você a criar o mecanismo de lidar com esse problema, de desviar ela para uma página de erro. Tem também o Logout Render, que é o manipulador para a saída da aplicação. esse aí também que pode ser conectado com mecanismos de encerrar a autenticação do usuário. Se você usar a sessão, você pode usar o token, ou você pode usar a sessão também nas suas aplicações. Não tem nenhum problema. Então, você pode usar também o session middleware, esse framework. E aí, você pode utilizar ainda, além desses componentes aqui, eu tenho uma outra biblioteca de extensões do Laminas. O Laminas, ele tem componentes que são fracamente acoplados, os mais diversos possíveis, e eu estendi alguns desses componentes. Se vocês quiserem utilizar alguns deles, eles estão lá disponíveis nesse repositório. Se você quiser ainda, assim, além da arquitetura, da estrutura, se você quiser turbinar o seu servidor web, você pode usar o Mesio com o Suuli. O Suuli, ele é, ele funciona, entre outras coisas, como um servidor web para aplicações PHP, e ele, no caso do Mesio, ele é totalmente aderente à estrutura de middleware. Aqui está o link para a documentação do Suuli. Nós temos alguns bankmarks bastante positivos com relação ao Suuli em comparação com o Apache e o Nginx. Então, o Suuli, ele chega a ser, em questão de número de requisições por segundo, ele consegue atender o dobro do Nginx e o quádruplo do Apache. você tem o seguinte aqui, essas aqui são dados feitos pelo Henrique Zimuel, Henrique Zimuel é um dos mantenedores do LAMS, do Mesio, ele, inclusive, veio na PHP Conference passada, aqui no Brasil. Trazendo também, aqui não é só do exterior que vem essas assistências aqui, você pode encontrar também na Viva Web, a Viva Web é uma empresa de desenvolvimento lá de Maringá, eles trabalham com PHP que tem um blog e eles têm aqui também um um Bankmark com o Suuli, inclusive mostrando que em alguns aspectos ele pode superar o Node.js. Na verdade, o Suuli era o que faltava para o PHP enfrentar o Node.js, enfrentar o JavaScript. É extremamente fácil aqui você utilizar o Suuli com o Mesio, você, assim, tem um componente que você instala via Composer, o Mesio Suuli, uma linha você baixa esse componente, é que você tem que instalar o Mesio, o Mesio você instala via Peco, que é o instalador de extensões do PHP, e para você iniciar uma aplicação Mesio com o Suuli, usando o Suuli como servidor web, é um simples comando que vem desse componente, na pasta Vendor Beam tem o Mesio Suuli, ele tem um parâmetro Start, e aí você inicia a sua aplicação usando o Suuli como servidor web, e aí você pode, em um ambiente de virtualização, colocar isso aqui em uma imagem Docker, subir ali no seu influencer Kubernetes, e utilizar a sua aplicação PHP dentro desse ambiente, extremamente otimizado. Ah, bem, eu acho que eu terminei quase nos finalmentes aqui do meu tempo aqui, né, então, eu queria agradecer a todos aqui pela atenção, tá, finalizar sobre que o meu último lançamento aqui, meu livro, Programação Web Avançada com PHP, no qual eu também utilizo alguns componentes do framework Laminas, tá, dá para sair um livro novo que é do PHP ao Laminas, tá, também, pela Casa do Código, vocês podem encontrar, e eu também agora entrei na área de ficção, né, lancei o livro O1, A Solidão e a Harmonia, é um livro de ficção científica distópico, está disponível na casa, no Clube de Autores, né, no meu site fgsl.it.br vocês encontram informações sobre os meus livros de técnicos de ficção, de quadrinhos, meus slides de palestras, acesso ao meu repositório de código fonte, vídeos, áudios, tudo o que vocês precisarem, e também os contassem lá no LinkedIn, quem quiser se conectar, fique à vontade. Então, assim, encerro aqui, né, minha palestra, e com ela também o evento, fico aberto aqui para questionamentos, pessoal. Pessoal, as perguntas podem ser feitas pelo chat, ou também você pode abrir o seu microfone, fica à vontade, a gente tem alguns minutinhos aqui. Alguma consideração final, Flávio? É, bem, estou te dizendo isso porque eu percebi que você achou que talvez estivesse atrasado, né, mas temos alguns minutinhos. Ah, tá. Bem, então, eu estou com o último slide aberto ali do meu site, né, então, como eu disse, eu tenho, eu procuro sempre colocar código aberto, tudo que eu construo, assim, tem oportunidade de liberar o código, eu libero, né, só de coisas que realmente são segredos do negócio, não coloco lá, mas aí eu tenho bastante coisa que eu mesmo uso com lâminas e mézio, que vocês podem utilizar em projetos, tem também os meus canais de comunicação ali, que vocês podem, as palestras, todas as palestras que eu faço, geralmente eu coloco os sites no SlideShare, vocês podem também baixar ali, tem os mais variados assuntos, desde mapeamento objeto relacional, padrões de projeto, arquitetura do software, MVC, várias palestras. Ô, Flávio, eu vou fazer um pedido para você, eu li o seu livro, você sabe que eu comprei, eu só não te dei feedback, mas eu li, gostei muito, tá, cara? Gostei muito. Já indiquei aqui, já até não prestei para a minha filha, ela não colocou na leitura ainda, porque não teve tempo, né, mas gostei muito dos personagens, do Pandino, enfim, e tem o Ron também, você não falou do Ron, pessoal, vocês, evidentemente, perceberam que a apresentação do Flávio já acabou, mas o Flávio, ele tem uma faceta que é muito interessante, que vai fugir totalmente aqui da palestra dele, que é quadrinhos, histórias e quadrinhos, ele tem um livro publicado que você não falou, se você falou, eu não percebi, que é Ron, explica para o pessoal quem que é o Ron, e eu acho que você deveria fazer um pequeno resumo disso e do seu livro, ou um, que pessoal, é muito bom. Mas quem, quem de repente não gosta de quadrinhos e já está com o horário apertado, então o evento já está terminado oficialmente, né, a gente agradece a presença, a participação de todos vocês, durante essa semana a gente vai enviar o certificado e outras informações do evento, como o link de gravação e tudo aí. Flávio, a palavra é sua para terminar aí. Tem um questionamento aqui sobre o Bankmark, deixa eu responder ele primeiro aqui, né, deixa eu voltar o slide aqui, do Bankmark, bem, tem um Bankmark que foi feito pelo Henrico Zimuel, essa apresentação aqui, ela vai estar disponível no meu SlideShare, né, então se vocês anotaram o meu site ali, é só ir lá depois e procurar essa apresentação, tem esse link, no link do Henrico Zimuel, o Zimuel, na verdade, ele fala, tem mais detalhes sobre o uso aqui do Suuli com PHP, então ele fez, aqui ele descreve, né, o ambiente que ele utilizou, né, de hardware aqui, de software para fazer essa comparação, então o Suuli se mostrou superior, nesse caso aqui, ele mediu o número de requisições atendidas pelo Suuli. Aí, acho que a outra pergunta é sobre a apresentação da VivaWeb, né, então isso aqui é mais recente, né, desse ano aqui, a VivaWeb, ela fez também um benchmark, né, lá tem o código, você pode ver o código ali, que tem a comparação de resultado, eles fizeram uma comparação, não só do PHP com o Suuli, com o Node.js, também fizeram com o Go, né, então, foi o seguinte, assim, em questão de utilização de memória, né, o PHP com o Suuli, ele se mostrou superior ao Node.js, então, o Suuli consegue consumir menos memória do que uma aplicação no Node.js, quer dizer, a mesma aplicação implementada em PHP com Suuli consome menos memória do que a aplicação feita em Node.js e em Go, tá, com relação a requisições por segundo, eles também perceberam que o PHP com Suuli é superior ao Node.js, a quantidade de requisições, enquanto o Node.js conseguia atender 21 mil requisições, mais ou menos, o PHP com o Suuli atendia quase 34 mil requisições, só que nesse caso, quando eles compararam com o Go, o Go atendeu mais aquisições do que o PHP, então, o PHP superou o Suuli no Node.js em requisições, mas, assim, ficou um pouquinho abaixo do Go. tá? Então, esse foi o benchmark específico da VivaWeb e dá para vocês depois verem todos os detalhes lá em relação ao código, tá? Acho que eu respondi a pergunta aqui. Alguém perguntou, ah, se eu penso em escrever livros mais voltados para arquitetura, DDD, empratos PHP, Mésio, por exemplo? Sim, eu tenho um problema, assim, na verdade, que é a falta de, não de tempo, acho que é a falta de uma vida. Eu precisava, assim, ter mais vida para fazer tudo que eu quero fazer. eu tenho tanto projeto, assim, planejado, né, e eu tinha que ter algum poder, assim, que nem do multi-homem, dos impossíveis, de multiplicar para conseguir fazer. Eu não sei como é que eu consigo fazer as coisas que eu faço hoje, eu estou fazendo doutorado, eu ainda dou aula de graduação, eu trabalho como analista, né, escrevo livro, eu não sei como é que eu faço isso, mas eu tenho, sim, eu tenho ideia de fazer um livro de arquitetura de software. assim, já está planejado, estou com a casca dele, a estrutura, eu só não estou, eu ainda não falei com o pessoal da Casa do Código, porque acho que eles vão me matar ali, porque, tipo, eu acabo um livro, eu já falo que vou fazer outro, né, não dão conta, assim. Deixa eu ver o que mais aqui. Teve uma pessoa, teve uma pessoa na palestra anterior, na palestra do Marcelo, se não me engano, que fez uma pergunta em relação ao CERPRO, microserviços no CERPRO, eu nem sei se ela está conectada aqui na sua palestra, se tivesse, manifesta aqui que o Flávio fala, o Flávio está lá no CERPRO. Bem, tem mais uma questão aqui, deixa eu ver, como a qualidade dos frameworks PHP aumenta a cada dia, vejo que essa é um fator até mais importante que o código, porque o código, pera, eu não entendi aqui, acho que é até a continuação, boas ferramentas ajudam muito, mas a arquitetura está pegando. Ah, tá, só entendia que a questão da arquitetura é mais importante até do que o próprio código, né? Realmente, às vezes você tem, assim, você pode ter, às vezes, uma linguagem, um framework, né, mas assim, ah, ele não é, talvez, o melhor que poderia existir, né, mas se você criar uma arquitetura adequada, né, ele vai, ele vai atender. Na verdade, você tem que separar a arquitetura das implementações, né, o pessoal, às vezes, mistura, na hora que vai fazer o projeto, é, quer usar só uma tecnologia para resolver tudo, e não é assim, você tem que pegar, e na fase de arquitetura, pensar, qual é a melhor ferramenta para cada problema, entendeu? Você encaixa ferramentas, porque você tem problemas diferentes. o martelo, você usa para bater o prego, né, e a chave Phillips para apertar o parafuso, né, e o serrode para poder serrar lá a madeira. Então, você tem que analisar qual que é o melhor para cada uso, né, e aí construir o seu serviço também, diversificando as tecnologias, você tem essa possibilidade. O PHP, ele tem um grande arsenal de ferramentas que nem é utilizado completamente, né, o pessoal acha que tem que fazer tudo numa linguagem só, mas agora você consegue explorar bem essa característica do PHP como no server-side, porque ele consegue gerar vários tipos de API específicos. Deixa eu ver. Acho que as perguntas aqui, essa aqui é a questão final, né, só para encerrar aqui mesmo, o Anderson falou sobre o meu outro livro aqui, né, é, eu também, assim, eu sou muito fã de quadrinhos, né, até que eu peguei leve nessa apresentação aqui, né, até por causa de tempo aqui, porque eu tenho uma grande característica aqui de conseguir estourar os tempos das palestras, né, mas de vez em quando eu faço analogias aqui, eu gosto de fazer muita analogia com o mundo pop aqui, cinema, filme e história em quadrinhos. Eu tenho um livro sobre o Ron, o Cavaleiro do Espaço, que é um personagem de, na verdade, ele era um brinquedo que foi transformado em personagem de quadrinhos, ele foi publicado nos anos 80, mas aí ele foi esquecido por problemas de direitos, né, que a Marvel não tem os direitos sobre ele, e eu acabei escrevendo um documentário sobre esse personagem em seis volumes, chama-se Ron Biografia Não Autorizada, que não só fala sobre ele, mas traz, assim, uma série de curiosidades sobre a Marvel, né, coisas que as pessoas não sabem, tem todo mundo, um mundo oculto de personagens da Marvel, de coisas que aconteceram na Marvel que estão escondidas aí, né, o pessoal só conhece lá o mainstream lá, né, Os Vingadores, Homem-Aranha, Os Fantásticos e X-Men, né, mas tem muita coisa interessante aí. Sobre o Um, que é o meu livro de ficção que eu lancei, eu inclusive falei com o Henrique Zimuel sobre ele, eu lembro na última PHP Conference, saiu do elevador juntos, conversando, e eu falei sobre ele, eu comentei que esse livro tem algumas coisas, que acho que, assim, algumas referências, né, uns easter eggs para programadores, né, os programadores vão entender muito bem as referências desse livro, né, eu não vou falar aqui porque eu não vou dar spoiler, né, vocês podem descobrir os spoilers, né, mas é um livro, assim, bastante, tem humor, tem aventura, e tem umas críticas sociais também ali, né, tem, é, um livro bastante diferente aí. E, é isso aí, gente. Flávio, posso fazer uma pergunta? Pode. Até, pegando a deixa do Anderson, obrigado pela lembrança, Anderson. Na outra palestra, né, o Marcelo, ele trouxe uma frase que é, a atribuição dos times é o primeiro draft da arquitetura, né, então a organização dos times vai acabar influenciando a arquitetura do software, né, então, assim, você tem muitos silos, muitos grupos separados para desenvolver, né, e eu estava comentando com ele essa questão da hierarquia em órgãos públicos, isso acaba influenciando, né, não basta só adotar o framework ágil, né, e aí ele trouxe muito essa questão do Domain Driven Design e como os times são organizados e influenciando a arquitetura, e ele citou o Serpro, que o Serpro, apesar de ser um órgão público, né, ele tem uma estrutura bem legal aí para organizar os times, queria que você falasse um pouquinho disso, se for possível. Bem, eu tenho a sorte, né, de estar trabalhando na diretoria de operações do Serpro, que eu estou trabalhando, eu estou fazendo sistemas para o suporte à plataforma como serviço, né, e é uma diretoria que o pessoal trabalha bastante com o software livre e aberto, eles têm uma, já uma cultura, assim, de comunidade, inclusive, várias ferramentas do ecossistema de microserviços, de nuvem, tem contribuições do Serpro, né, o Kubernetes, inclusive, tem contribuições do Serpro, lá tem vários projetos que o pessoal do Serpro fez modificações, melhorias, contribuiu, inclusive criou ferramentas que são até melhores do que a ferramenta original. Então, e tem até as normas, né, na nossa diretoria, a gente tem normas específicas que nos apoiam a trabalhar com comunidade, né, de software livre. Então, isso favorece. A gente também tem, assim, a gente tem absorvido bastante a tendência de SRE, tem um livro sobre isso aí, e a gente se separa, assim, em times, né, times de segurança, times de desenvolvimento, a gente separa os times por tema, mas todos os times, eles conseguem conversar entre si, e a gente tem um grande espaço, assim, para inovação, né, você ter um grande foco, assim, resultado, né, você tem que entregar o resultado, como você vai fazer, não interessa, né, desde que você siga os padrões, né, tem que ter os padrões estabelecidos, o importante da arquitetura, assim, é definir os limites, ó, você vai até aqui, né, daqui você não passa, mas, assim, fora isso, você tem que ter liberdade para poder trabalhar, poder, inclusive, trazer ferramentas, soluções novas, né, então, assim, tem o, nesse caso, eu tenho uma, uma, um privilégio de poder estar, assim, numa infraestrutura que tem, que a gente não trabalha, assim, só, com agilidade, só, com nome, né, assim, é uma agilidade real, a gente trabalha com integração contínua, com pipeline, automação, não só de teste, automação da infraestrutura, né, a gente procura sempre, assim, automatizar tudo, né, essa cultura de deixar tudo que for repetitivo, substituir o humano por um programa ali na infraestrutura e se focar realmente a atender o que é diferenciar o negócio, tentar despender a nossa energia nisso, tá, e o Marcelo, inclusive, eu não sei se ele falou isso, eu não lembro, né, o Marcelo trabalhou no CERP, ele foi meu colega durante algum tempo, depois ele saiu, né, respondia a questão? Sim, obrigado. Bem, tem mais uma questão ali, agora eu tô vendo o CERP, tem algum tipo de hackathon, bootcamp, para interagir com a comunidade de desenvolvedores? Tem, na verdade, o CERP já fez vários hackathons, vocês podem procurar lá no Google, hackathon CERP, no último ano, inclusive, acho que teve dois hackathons no mesmo ano, mas é, a gente tem uma área de inovação dentro do CERP, do Departamento de Inovação, que sempre procura promover esses hackathons, inclusive, alguns aplicativos foram desenvolvidos nesses hackathons, né, e eu tô tentando até ter umas ideias para melhorar, né, para melhorar essa integração com a comunidade de desenvolvedores, mas tem sim, tá? Outra pergunta aqui, deixa eu ver, sobre o CERP, se há uma notícia nesses dias sobre o CERP, os de relações de proprietários? Bem, na verdade, assim, a gente usa, a gente usa soluções proprietárias e soluções livres, usa as duas, as duas coisas, tá? O, questão assim, o CERP tem questões pragmáticas, né, tem questões de legado, né, ou falei que, assim, eu tenho o privilégio de estar numa área que a gente tem, assim, a possibilidade de utilizar bastante software livre, software de código aberto, tá? Às vezes tem situações em que o cliente, ele define qual que é a tecnologia aqui, a gente não tem opção de escolha, tem situações em que nós temos que manter um legado, né, que aí é solução proprietária, né, a gente não tem, não tem alternativa para migração no momento, assim, né, às vezes o cliente não quer investir para fazer uma migração, a gente continua, assim, usando, né, porque também é assim, tipo assim, você quer, às vezes você quer mudar, o cliente não quer, né, naquele momento ali, então, ah, não, tipo, tá bom de gente que tá ali, né, então, mas a gente tenta, assim, sempre oportunamente fazer a migração. Outra questão, se eu só utilizo PHP ou outras linguagens além do Gol, então, assim como, assim, assim como sendo motorista, né, eu dirijo qualquer carro, né, sendo programador, eu programo qualquer linguagem, na verdade eu programo em C, programo em Java, programo em Go, programo em Python, programo em JavaScript, assim, preferencialmente, né, eu gosto de PHP e se eu posso escolher e a aplicação é web, né, e ela é conveniente, eu uso PHP, né, mas tem situações, por exemplo, no meu trabalho, que eu uso Gol, tem até uma demanda que eu tô trabalhando agora, eu tô usando Gol pra fazer, tá? Alguém publicou um pedaço do texto das leis estatais aqui? sobre a lei de parcerias? Ah, tá, é, o SERP teve uma alteração com relação ao seu estatuto e, inclusive, essa alteração já vem sendo utilizada, tá, o SERP começou a fazer parcerias com outras empresas, eu, inclusive, eu fiz um estudo dentro do SERP, que eu faço parte da rede de inteligência da empresa, né, eu sou pesquisador, também, de outras coisas, acho que eu faço tanta coisa que eu, eu não sei nem como eu durmo, né, mas a questão de parceria, sim, o SERP tem parcerias com algumas empresas, né, a gente, inclusive, com a Amazon, né, a gente tem parceria com a Amazon, com a Amazon, com o Google, com a Zimbra, a questão do e-mail, o SERP para o meio, a questão da abandonar a política de uso do software livre e partir para a dependência tecnológica, eu sei essa notícia aí, é, o Luiz Queiroz, né, ele publicou o cancelamento de algumas normas que tratam especificamente de software livre, mas na prática, tipo, esse cancelamento, eu não sei, na verdade, as normas foram realmente canceladas, né, mas quase toda semana tem mudança de norma no SERP, tá, tem alterações, então, eu não sei o que vai acontecer agora, o que eu sei, de fato, é que tem um monte de software livre na empresa, eu, inclusive, tenho uma, uma dissertação sobre isso, que o meu mestrado foi sobre a produção de software livre no SERP, e eu, assim, sei que o SERP tem um monte de coisas que estão baseadas em software livre, né, na minha área de infraestrutura, por exemplo, e não são coisas que, assim, que vão acabar, tá, não são coisas que vão acabar, muito pelo contrário, né, vai ter, é um crescimento de software livre ainda, então, essa questão da norma aí, sinceramente, não vai mudar muita coisa, pelo menos, na parte de, de infraestrutura, tá, eu acho que, talvez, afete a questão imediata aqui de licenciamento, né, de publicar coisas como software livre, assim, não de utilizar as coisas dentro do software livre no SERP. ou, não, Obrigado.